Se você vende um produto high ticket, de ticket mais alto, a partir de 3 mil reais é importante que você tenha um funil de vendas, que eu chamo venda pela não venda. Como assim? Imagina o seguinte, teve uma época que eu entrei no MBA, no final eu nem terminei porque eu olhei e falei, cara, isso não tem nada a ver comigo. Mas eu entrei no MBA e nesse MBA, como é que foi o funil de vendas dele? Primeira coisa, eu descobri o MBA a partir de um anúncio, fui para uma página, essa página falava sobre o MBA e eu estava pesquisando já sobre isso, obviamente que eu pesquisei, acho que eu pesquisei no Google e daí eu vi o anúncio, se eu bem me lembro, e daí tinha uma preencha sua aplicação. Uma aplicação é uma ficha em que você responde várias perguntas, em que alguém vai analisar essas perguntas para saber se você está apto ou não a passar para a próxima fase, que é a fase da entrevista. Então, eu achei interessante, era um MBA em Marketing Estratégico e aí eu cliquei, preenchi a aplicação, várias perguntas, umas 10 perguntas e perguntas de respostas abertas para eu escrever mesmo. E aí, primeiro tinha uma página explicando o que ia acontecer, que ia ser uma sequência de várias perguntas, que era interessante você dedicar pelo menos de 20 a 40 minutos para respondê-las e tudo. Isso é venda pela não venda. Você pode falar o seguinte, Conrado, mas eu vou perder muito lead, eu vou perder muita gente numa sequência de 30 minutos respondendo perguntas. É verdade, você vai perder muita gente, você vai perder aqueles que não vão comprar mesmo. Aqueles que preencherem tudo, eles estão se comprometendo cada vez mais com aquele produto, com aquele serviço. Quanto maior o tempo que a pessoa dedica a um determinado serviço, mais ela está se comprometendo com ele e maior é a chance de ela comprar. Preenchi tudo. A partir daí, fui chamado para uma entrevista, passei de fase. Falei, é, passei de fase. E aí, eu fui para uma entrevista. E a entrevista, o coordenador do curso me entrevistou, perguntou sobre o que eu fazia. Foi uma sabatina. E ele, logo no início, ele falou, olha, agora você passou para essa fase da entrevista, eu vou fazer algumas perguntas para saber se você realmente está apto a entrar no MBA. Porque, obviamente, que todos os alunos ali, o importante é que, como é uma classe que, eu acho que era sábado o dia inteiro a cada 15 dias e o domingo até 2 da tarde. Eu acho que era isso. Sábado inteiro e domingo até 2 da tarde. Eu acho que era isso, eu bem me lembro. Então, era, os alunos que estão ali, eles passam muito tempo juntos, né? Por causa do MBA, tem trabalhos e tal. Então, é importante que você esteja inserido naquele tipo de ambiente. Eu já comecei a ficar, cara, será que eu não vou ser inserido? Eu já comecei a ficar com dúvidas sobre mim mesmo. E daí, ele fez várias perguntas e tudo. Ele falou, olha, eu não sei se você vai se adaptar, porque você é um empresário, você, a maior parte dos alunos são executivos, são gerentes de marketing, diretores de marketing. Eu não sei se você vai se adaptar, mas você vai ter uma visão diferente sobre negócios a partir do momento que você se conecta com pessoas que trabalham em grandes empresas e você tem uma pequena, média empresa. Interessante, né? Um bom argumento esse, né? Um bom argumento. Quer dizer que eu vou ter uma nova visão de negócio? Muito bom. Ou seja, aquilo foi um... Aquilo foi um... Eu não sabia na época, mas aquilo foi um pitch. E foi um pitch baseado em perguntas. E perguntas em que eu fui falando sobre o meu negócio, sobre os meus desafios. E daí, ele usou algumas daquelas coisas que eu falei no final da conversa para colocar os mesmos argumentos que eu tinha falado, que eu tinha dado para ele. Me dê esses argumentos aqui que eu compro. E ele me deu os argumentos no final. E aí, eu entrei. Então, olha que interessante, né? Foi um funil de vendas baseado em, primeiro, uma aplicação, depois uma entrevista para saber se eu estava apto ou não. E depois, sim, é que foi feita a venda. Esse é o tipo de funil que você tem que ter quando você vende serviços de auto-ticket. Então, se você vende um serviço de 10 mil reais, de 20 mil reais, de 100 mil reais, não dá para a pessoa clicar num botão no site e clicar em comprar para que passe o seu cartão de crédito. Não. Tem que passar por uma conversa, porque quando a pessoa vai passar o cartão, ela pensa direito. Cara, mas será? 10 mil reais? Será que esse negócio vai funcionar mesmo comigo? E aí, ela dá um passo para trás. Mas, ao passo que, se tiver alguém, se ela estiver se comprometendo com o processo e sempre falando o seguinte, olha, eu não sei se você está apto. Eu não sei se você está apto. Eu não sei se você está apto. Esse funil de vendas é que faz a venda de produtos high ticket, serviços principalmente high ticket, da maneira mais eficiente possível. Lembra que o nome do jogo é eficiência, né? O que é eficiência? Eficiência é você fazer mais com menos. Quer dizer, menos esforço para mais receita, mais vendas. Ou seja, maior lucro. Mas, Conrado, é muito esforço fazer tudo isso. Eu prefiro colocar um anúncio, levar direto para a minha loja e lá a pessoa já passa o cartão e compra. Então, para o meu site... É verdade, mas o negócio é que aí você não vai vender. Eficiente significa você ter resultado, só que com o menor esforço possível. Mas, se você tiver um esforço tão pouco a ponto de não ter resultado, você não está sendo eficiente. Esse é o funil de vendas de serviço high ticket. A venda pela não venda a partir de anúncio, explicação, aplicação, entrevista, spin selling na entrevista, que é um método de vendas que eu ensino. E, a partir daí, a venda. E, a partir daí, a venda.